Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, já é Natal aqui na Pitzart, então já trazendo essa novidade para vocês, esse enfeite de porta, vocês colocarem na porta, olha só que coisa mais linda, também muito rápido de ser feito, tá? Então, vamos lá à lista de materiais. Então, meninas, para a gente fazer o nosso enfeite de porta, nós vamos precisar de 5 squares, tá? Uma agulha 1.75, uma argola de acrílico, tá? Para a gente poder estar pendurando, tesoura, agulha de costura, tá? Linha para costurar ou linha para bordar, tanto faz. Seis lacinhos vermelhinhos, eu aqui vou usar para enfeitar, tá? Essas bolinhas aqui, tá? Vermelhinhas, elas são meio furta-cor, dá um efeito bem bonito, tá? No nosso trabalho e também algumas douradinhas, tá? E a nossa linha, eu aqui usei, tá? A 53,98 e a nossa branca, tá? Todas as duas da Anne, mas vocês podem também estar usando barbante, aí fica a critério de vocês, tá certo? Se vocês quiserem maior do que o meu, aí é só vocês aumentando um número de squares, né? Maior, vou ensinar a vocês como é que vai aumentando, e aí fica por conta da criatividade de cada um. Então, mãos à massa. Então, vamos lá, vamos começar com o fio verde, tá? Vou ensinar aqui, ó, anel mágico, tá? Ó. Vou pegar a argolinha aqui, puxar por dentro do fio. Tá? Certo? E vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Isso aqui é o início, tá? Pra gente poder fazer os nossos quadradinhos. Três pontos altos, já contando com as três correntinhas que subiram. Duas correntinhas de espaço, mais três pontos altos, nós vamos fazer isso, tá? Mais duas vezes, pra totalizar quatro bloquinhos de três pontos altos, espaçados, tá? Por duas correntinhas. Então, fizemos aqui os quatro, tá vendo? Vamos puxar esse fiozinho aqui, ó, até fechar o anel. E vamos fechar na primeira correntinha, com ponto baixíssimo, tá? Fechou, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo, até o espaço de duas correntinhas, tá certo? Aí, aqui, nós vamos subir três correntinhas, e aqui, dentro desse espaço, a gente vai fazer um leque, ou seja, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Tá certo? Isso aqui vai ser o canto. Pra gente caminhar até o próximo canto, uma correntinha de espaço, e vamos fazer a mesma coisa. Três pontos altos separados por duas correntinhas, nós vamos repetir isso aqui nos quatro cantos, tá? Aí, meninas, vai ficar dessa forma. Deixa eu mostrar a vocês um já pronto. Ó, tá vendo? Eu fiz duas carreiras de verde, tá? E fiz outra de branco, tá? Esse aqui é o meu topo, tem duas carreiras. O próximo, tá? Depois desse, já tem três de verde, ó. Uma, duas, três. E uma de branco. E assim vocês vão fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro verdes, uma branca. Cinco, uma, duas, três, quatro, cinco, uma branca. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uma branca. Então, se vocês quiserem fazer maior, aí façam sete, carreira branca. Sempre terminando com branco, tá? O passo a passo é todo esse. O vídeo não ficar longo, né? Se eu já ensinei a iniciar. Então, o processo é sempre o mesmo. Vocês vão aumentando o número de carreiras verde até atingir o tamanho que vocês querem. Tá certo? Agora, vamos lá pra montagem. Tá? O que nós vamos fazer? É igual também pra todos. Tá? Vou pegar o maior pra visualização ficar melhor. Olha só. Vocês vão pegar, preste atenção, o direito pra cima. Tá? Virado pra vocês. Tá certo? E aí, vocês vão dobrar ao meio. Ao meio, não. Vocês vão dobrar aqui, ó. Até o canto. Tá? Ó. Ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Só aparecer, só, esse cantinho. Então, com o fio verde... O que nós vamos fazer? Nós vamos prender. Aqui, ó. O fio verde. A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo? Aqui, o último... O último verde. A última carreira verde. E o branco. Aí, você vai pegar aqui, ó. Nessa argola. Tá vendo? Aqui, ó. Logo abaixo. E nós vamos puxar o fio. Por aqui, ó. Ó. E vamos passar pelo branco. Pegando pelo outro lado. Aqui, ó. Tá vendo? Vai sair aqui. Aí, aqui... Você passa pelo fio branco. Pelo espaço branco. Desculpa. E, ó. Tá vendo? A gente vai amarrar agora. É domozinho. Pronto. Aí, a gente vai arrematar. Esse fio. Ó. Vai ficar preso dessa forma. Tá certo? E vou fazendo aqui nos outros. Daqui a pouco eu volto. Pronto, meninas. Ó. Já prendi todos eles. Tá vendo? Ó. Sempre do mesmo jeito, ó. Só o cantinho. Ó. Só os cantinhos. Sobressaindo. Até o pequenininho. Prendemos. Agora, a gente vai fazer... Vamos fazer a marcação. Primeiro, maior. Que é a base. Aqui, ó. Bem... Pega errado. Segundo, vai ser esse. A gente vai colocar aqui, ó. Tá? Bem aqui. Na ponta do branco. Tá certo? Vamos pegar de novo. O fio verde. E agora, a gente vai prender assim, ó. Você vai vir aqui por trás. Pega a tua agulha. Ó. Saiu aqui. Tá vendo? Ó. Tá? Bem no topo aqui. E aí, a gente encontra esse. E vamos puxar o fio de novo. Vamos tornar, fazer a amarração. Você pode fazer isso com... Aí, a gente vai pegar agora... Aqui, ó. Tá no topo. Do verde. Quer dizer, onde a gente prendeu o branco. Vamos puxar outro fio. Tá? Ó. E vamos amarrar de novo. Vira. E vamos dar o nosso lacinho aqui, ó. Nosso nó. Vamos dar mais um. Certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com os outros. Pega o outro, posiciona e faz a mesma coisa, ó. Vem aqui nesse. E... Aqui, ó. Desculpa. Embaixo. Aqui. E pego de baixo. Olha aí que esse aqui ficou muito baixo. Aqui. Pega a agulha daqui pra lá, porque a gente vê. É isso mesmo. Tá? A gente vai fazer todo esse processo. Daqui, vai sair lá no último verde. Aqui, ó. Vai sair aqui. Vamos vir até aqui, no outro. E arrematar. Vamos fazer isso com os outros também. Então, meninas, ó. Depois de amendado, tá? Fica todo dessa forma. Agora, a gente vai prender a argola. Tá? Eu optei por não forrar. Tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem tá forrando. Agora, vamos pegar o fio branco. Vou amarrar bem aqui. Tá? Vou prender ele aqui. Então, meninas, prendi a minha linha. Tá? Aí, aqui tem uma laçada. Vem com a argola por trás. A linha por cima. Tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou, de novo, introduzir a agulha no meio aqui dos bloquinhos. Pegar a argola e a linha. Passar por entre os dois. Puxo uma laçada. Depois eu puxo tudo. Tá? Fazer de novo. Puxo até a laçada por entre a argola. Puxo tudo. Mais uma. Tá? Vai ficar assim. Tá presa. Agora, vocês querendo forrar, aí é só fazer isso, ó. Dá continuidade. Ó. Tá? Eles vão dando continuidade aí. Vou fazer aqui pra não restar nenhuma dúvida. Ó. E vamos cercando. Tá? Vai fazendo assim, ó. Até fechar toda a argola. Tá? Espero que, se ficou alguma dúvida, vocês falem comigo nos comentários que eu esclareço. Mas eu, eu... Vou deixar a minha só aqui. Tá? Vou encerrar aqui. E agora, eu vou arrematar essa linha. Vou pegar a minha agulha e vou passar essa linha por entre esses pontos aqui. Tá? Por aqui. Tá? Ficou dessa forma. Agora, a gente vai colocar os nossos enfeitezinhos. Tá? As minhas... Minhas sanguinhas, a vermelhinha, eu vou tá colocando aqui, ó. Prender aqui, ó. Nos cantinhos. Vou puxar mais pra cá. Aqui, ó. Bem aqui nesses... Nesses vezinhos aqui, ó. Tá? Vou mostrar aqui como é que eu prendo uma. E as outras vão ser da mesma maneira. Pega a minha linha... Branca. Tchau. Vou ter a linha branca E vou prender aqui, ó Vou enfiar aqui, ó Num ponto alto Passar por entre o orifício Pegar um outro ponto alto Sai do outro lado Eu fiz uma laçadinha aqui, ó Em vez de fazer um nó Pra poder puxar Tá? Ó E aí a gente vai arrematar aqui, ó Passar de novo Por entre a miçanga E os pontos altos Do Vzinho Fica bem presinho E vamos arrematar E dessa mesma forma Nós vamos fazer por todo Todos os cantos Tá? Vai ficar assim, ó Tá? Claro que eu vou cortar mais essa linha aqui Tá mesmo? Ó No outro canto eu vou prender do mesmo jeito Pegar aqui Passar por entre a miçanga E fazer em todos os cantinhos Então, meninas Eu já coloquei as vermelhas Agora nós vamos harmonizar Com as douradinhas Tá? E eu vou colocar Aqui, ó Vou aproximar mais Aqui, ó Tá? Aí vocês vão colocando E eu vou colocar aqui Tá? Entre um ponto e o outro Entre um bloco e o outro Pulo um No próximo Tá? Do outro lado a mesma coisa Tá? Dessa forma E vocês vão prender agora Com o fio verde Tá? Entre um bloco e outro Se vocês forem usar aqui Por exemplo A meada Que eu estou usando Não precisa vocês colocarem os seus fios Tá? Coloca um só E faz a mesma coisa que eu fiz No fio branco Deixa uma argolinha Vocês vão prender Enfiar na agulha E deixar a argolinha E vai prendendo Entre um bloquinho e outro Vocês vão prendendo a dourada Aí aqui, ó Nessa parte que está dobrada Vamos colocar um também Aqui, ó Posicionar Tá? Pra vocês verem Mostrar aqui Como é que vai ficar nos outros Depois eu Eu prendo uma Pra vocês Estarem olhando Aqui não vai dar pra botar Igual Porque a gente vai prender os lacinhos E assim a gente vai harmonizando Aqui Aqui Só colocando aqui, ó Aqui 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 não dá porque A gente vai colocar o lacinho Agora na parte de baixo É maior Deixa eu puxar aqui Pra vocês dar uma olhada Um, dois Pula um Outro aqui Outro aqui Bom, aí vocês vão fazendo a combinação, harmonizando aí da maneira que vocês acharem melhor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A maior vai ficar dessa forma. Vou prender uma verde aqui. E o restante é tudo sequência. Bom. Vamos lá, prender uma verde. Uma dourada, desculpa. Mesma coisa, vocês vão enfiar, introduzir a agulha, desculpa, no primeiro ponto alto aqui, ó. Tá? Aqui. Puxa. Coloca, passa a agulha entre o buraquinho da miçanga. Sai no outro ponto alto. Aí vocês vão fazendo isso, conforme a perna vermelha, passando, prendendo. Tá certo? Bom, meninas. Já harmonizei a minha árvore aqui, ó. Já distribuí as pérolazinhas douradas, as vermelhinhas. Ó, coloquei aqui, tá? Entre alguns pontos aí. A harmonização fica por conta de cada um. Tá certo? Aí, uma coisa que eu havia me esquecido, vocês me perdoem. Vamos fazer o troncozinho aqui da nossa árvore. Né? A árvore não vai ficar voando. Então, eu vou usar aqui a nossa linha Anny. Tá? Eu vou usar aqui o número 9601. Tá? Aqui, esse marrom aqui, matizado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente aqui, ó. Um esquerdão maior. Um quadradinho maior. A gente vai fazer aqui, ó. Vamos prender a linha. Tá? Bem aqui na ponta. E vamos fazer algumas carreirinhas de ponto alto, só pra poder simular um tronco aqui. Tá? Vamos amarrar aqui. Vou puxar aqui três correntes. Uma, duas, três. E aqui, tá? Em cada ponto alto aqui deitadinho, eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto. Então, vamos lá. Puxa aqui mais um ponto alto. E vamos fazendo aqui no meio também. Vou botar dois aqui nesse meio. Mais um aqui. Tenho cinco. Vou fechar com seis. Tá? Mas pra ficar igualzinho, vou botar mais um aqui. Pra ir até o intervalo também. Sete. Vamos subir três correntes pra virar. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Seis. Sete. Sete. Vai ficar assim. Se vocês quiserem fazer mais algumas carreiras, tá? Eu vou finalizar aqui com uma carreira de ponto baixo. Duas carreiras. Pra mim, eu acho que já é o suficiente. Mas aí, fica aí a critério. De vocês. Tá? Vou fazendo ponto alto em ponto baixo. Em cima. De cada ponto baixo. Ih, desculpa. Ponto baixo em cada ponto alto da carreira de base. Vou arrumar a minha linha. Tá? Vamos esconder... Essas linhas aqui. Aí, pra finalizar... Vamos finalizar a nossa árvorezinha. Nós vamos pegar o nosso lacinho. Tá? Eu aqui, pra adiantar... Pra vocês, vou botar um pontinho de cola. Tá? Cola pano. Mas aí, vocês... Depois dão... Deem uma preguinha, né? Dá um pontinho com uma linha. Pra poder segurar mais. Aí, eu vou colocar o primeiro lacinho... Bem aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Bem aqui na minha argola. Tá? Aí, ponho um aqui, ó. O próximo, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Vou colocar a minha cola aqui, ó. Pontinho de cola aqui. O outro aqui, bem na emendinha, né? Que nós fizemos pra poder prender um quadradinho no outro. Desculpe. Coladinho na minha mão. Tá? Super rápido, gente. Pra vocês fazerem. Tá? E dar de presente. Enfeitar a casa de vocês. Agora, pro Natal. E o cesto. A gente coloca o cesto lacinho. A gente coloca bem aqui, ó. Depois que a gente arrematar, a gente coloca aqui, ó. No topo da... Bem perto do tronco. Certo? Então, meninas. É isso, ó. Tá? Ficou desse jeitinho. Tá? Tá vendo? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha, tá? Pra ajudar no canal. Qualquer dúvida, vai lá no comentário. Que assim que possível, eu respondo a todos. Tá? Então, até um beijinhos e até o nosso próximo vídeo.